Você acha que o esporte está mais voltado para espetáculo, para show? Qualidade de vida, em primeiro lugar. Essas categorias pequenas dão qualidade de vida aos jovens, entendeu? E é o show, não tem jeito. Mas o pessoal que vai para assistir um campeonato, entendeu? Você acha que ele vai com uma mentalidade de assistir um campeonato, uma disputa, uma contenda, ou ele vai para assistir um show de uma coisa que ele admira? Os dois. Por quê? Vamos só dar uma diferença. Eu não sou vascaíno e quando o Romário jogava no time do Vasco, eu assistia ao jogo. Se eu for no campeonato que vai o Tatuí se apresentar, eu vou ver uma bela apresentação. É a diferença. Saber quem está lá. Os profissionais que o Rio está apresentando são ótimos profissionais e eu acho que então as pessoas vão para assistir um show. Então a gente tem várias plateias. Com certeza. E qualquer esporte. Porque, por exemplo, se hoje eu assisto um campeonato, entendeu? Eu, na verdade, olho pelos dois lados. Eu sou suspeito, porque eu gosto. Todo mundo me conhece. Eu conheço todo mundo. Então o que está ali posando são os meus amigos, entendeu? Eu torço? Não, eu não diria que eu torço. Eu identifico. Pô, dessa vez eu acho que o Edinho leva o Zoega. Pô, eu acho que ele está melhor. Não, parece que o Zoega joga... Então rola aquela fofoca, aquela coisa de batidor que a gente conhece. Isso é um tipo de plateia. É plateia que conhece, né? A gente treina junto, a gente se conhece, a gente trabalha junto, entendeu? E a gente vai lá no campeonato para conferir, entendeu? Agora, tem um pessoal novo que vai porque, por exemplo, a noiva dele, a namorada dele, ele vai lá e leva noivo, vizinho, papagaio, avô, prequinto, vai todo mundo lá e torce. Que nem antigamente o Gustavo levava a academia inteira. Tem muita coisa. Tem muita coisa que você tocou agora no assunto. O caso dele, que tem a academia dele, ele também é professor. O meu caso. Tem o meu aluno ali, Vitor. Vitor, por favor. Chega mais. O Vitor é um aluno meu, entendeu? É um aluno meu. Chega mais, chega mais. E que dentro do treinamento que a gente dá para ele, ele se empolga. Aí eu falo assim, Vitor, olha só, vou disputar o campeonato Mister Rio. Ele vai lá. Então, ele, ele é o iniciante do que ele acabou de falar e a gente está falando aqui. Ou seja, ele passa a gostar do evento, entendeu? Passa a gostar do fisiculturismo, empolga ele e chega da academia. Pô, Tatuí, seguinte, eu quero treinar mais, cara. Gostei da parada aí, entendeu? Então, a evolução que a gente estava falando aí a respeito disso aí, e também do que eu falei, é a questão de, bom, tem que ter parâmetro também, né? Vamos dizer assim, pô, vou botar o Vitor para disputar com o Edinho, vou botar o Vitor para disputar com o Eduardo Zoega. Não, a federação, entendeu? Os responsáveis tem que chegar e falar, olha só, você não está pronto para pegar o Edinho lá. Vamos botar você aí no Mês Fisic, entendeu? Se não, vem com uma comadinha ali, né? Do Body Muscle, seja lá, o que for. Entendeu? E exatamente isso que você falou, a gente está atingindo esse público aqui que não conhece também. Pois é, agora você, você quando vai assistir o campeonato, foi pelas primeiras vezes assistir o campeonato, você entrou numa, você curtiu, torceu para alguém? Como é que foi o teu comportamento enquanto plateia? Na verdade, eu acho que é como qualquer show, você acaba simpatizando já automaticamente com alguém. Tem uma empatia automática. Tem uma empatia automática. Tem algo que você projeta, que você gosta, que te agrada e te chama atenção, especificamente você já vai sendo atraído por aqui. Tipo aquela coisa de criança, pô, você está vendo um filme de heróis, aí eu sou o fulano, eu sou o meu fulano, eu quero ser o cavaleiro do Zodíaco. Exatamente. E você acaba projetando e muitas vezes daquela plateia, cinco, seis anos depois, saem alguns dos competidores nos próximos campeonatos. Exatamente, é o que a gente acabou de falar aqui e eu acabei ressaltando em relação ao Vitor. Ele vai chegar na academia depois do campeonato e aquilo de certa forma empolgou ele de tal maneira que ele falou assim, cara, gostei da parada aí, quem sabe um dia eu venha, entendeu, subir no palco. Por exemplo, vocês acham que se, qual seria, por exemplo, uma forma de envolver a plateia, entendeu, melhor, entendeu, ter uma participação maior da plateia? Porque a plateia parece que não entende muito o que está acontecendo ali, o pessoal novo. Você tem a plateia especializada, que conhece, está careca de conhecer, tem um olho bom, arbitra até melhor do que os próprios árbitros. Entendeu? Eu já cheguei a ver assim, sentado do lado, Cristina Lameirão era assim, eu sentava do lado dela e ela falava, ah, o número 23 levou. Aí eu, ué, como que você sabe? Pô, dava isso, é o olho dela, entendeu? Bodybuilder há tantos anos. Agora, é outro negócio, tirando esse pessoal, por exemplo, pega o pessoal ali na rua, leva pra assistir um jogo de vôlei, se o cara gosta de vôlei, o cara vai curtir a partida. Você está entendendo? Então assistem basquete, assistem vôlei, até sinuca. Mas você acha, por exemplo, vocês acham que tem um cara que vai assistir bodybuilding porque curte bodybuilding, não porque necessariamente conhece o Zoega, o Marcel, entendeu? Tem, tem, tem. Só tem. Hoje, tem gente que vai, pô, o Mister Rio, conta que é o Mister Rio, vê no site. Muita gente. Muita gente. Ah, então quer dizer, torcedor, nem torcedor, aprecia o espetáculo. O trabalho de vocês. Também tem interesse em competir futuramente. Sim, eu não quero jogar vôlei, mas eu torço pela seleção brasileira de vôlei. Mas esse trabalho aqui, tá faltando. Eu falei ali. Como assim? Eles têm que saber como o atleta se comporta, ou ele vai assistir o Zoega. Mas eles não sabem que ele fica treinando até de madrugada. A pose, tudo, todo o trabalho, toda aquela... Ou seja, tem que ser divulgado que isso existe. Aquela essência que nós temos de dez dias antes para competir, eles vão lá e vê um show cru no molho e aquilo. Não sabem quanto custa ficar daquele jeito, né? Quanto custa. É isso aí. Todo o trabalho... Quanto custa não é só dinheiro, né? Quanto custa esforço. Não, não, não. Quanto custa esforço. Quer ver uma coisa? Você tá há quantos anos nessa brincadeira de competir só, né? Nem de treinar, de competir. Vinte e três anos. Vinte e três anos. Vinte e três anos. Você, Adinho? Vinte anos, por aí. Vinte anos também. Você tá há quanto tempo? Olha... Bem... Você é aluno do Zoega? Um ano. Um ano. Tá. E você tá tomando isso como o quê? Você pretende ir? Você vai abraçar o esporte? É, eu sou. Até falei com ele e a gente já conversou sobre isso. E vamos projetar a evolução aí de acordo com os... Entendem-se. Aqui, Mané. Você tá há quanto tempo nisso? No esporte? Não, competindo. Eu competi há vinte anos atrás e voltei esse ano. E voltou agora. Voltou agora. Quer dizer, é um revival, né? A gente tá falando de flashback aqui. Marcel... Entre índas e vindas. Entre índas e vindas, claro, é. Em 2004, 2006. Voltei agora em 2011. Quer dizer, tem pra mais de dez anos. É o caçula da parada aqui. Eu só peguei o caçula, né? Porque aí eu comecei no Body Bosco e ninguém sabia o que era o Body Bosco. É, é. Ninguém sabia e, pelo visto, vai continuar sem saber. Não sabia. No mês de physique, ninguém sabia o que era. Aí vim pro body shape. Aí no mês de physique, ninguém sabia o que era. Fui o primeiro também a competir na physique. Eu só pego só... Você é um desbravador. Você é um pioneiro. Eu só abro o caminho. É, é. Não, eu me lembro as nossas conversas aqui nessa mesma loja da gente ver que ele queria treinar, queria competir, etc e tal, entendeu? E tinha uma série de discussões e dúvidas que eu acredito que vocês tenham, nós já tivemos, entendeu? E várias outras pessoas que de repente estão assistindo aí agora que devem estar pensando assim, cara, que pedreira que eu... Se eu tiver que subir no palco, que pedreira que eu vou encontrar. Realmente, é. Eu acho que não é você só gostar do bodybuilding. Eu acho que o bodybuilding tem que gostar de você. Entendeu? Você tem que ter harmonia. Ter essa sintonia. É, tem que ter essa sintonia. Eu acho que qualquer esporte, né? Então, eu acho que a questão do campeonato, entendeu? Eu acho que a gente tem que se preocupar também em fazer um espetáculo. Porque a gente tá ali em cima e a gente tem plateia, a gente viu agora que tem plateia que vai lá, curte e tem empatia, se simpatiza e acaba torcendo. E acaba se empolgando e tentando fazer o que é o que ele acabou de citar agora. Exatamente. Ou participa ou então passa a ser seguidor. Exatamente. Exatamente. Que é o que acontece com todo e qualquer esporte. Então, de certa forma, todos nós aqui somos responsáveis por isso. É necessário que a gente tenha essa consciência de que todos nós aqui, masters ou estreantes, eu não sou competidor, eu sou só jornalista do esporte, entendeu? mas todos nós temos essa parcela de responsabilidade. Então, eu acho que o recado de hoje está por aí. Vocês queriam fazer alguma consideração? Queria mandar um recado? Beijinho para a namorada, por favor? Não, tranquilo já. Não, beijinho para a Xuxa. Não, eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar você por isso. Não, eu vou reunir aqui, reunir aqui todo mundo, para caber na telinha. Eu que sou baixinho, me encaixo aqui, assim. Um, dois, três e força a ser! Um, dois, três e força a ser!